Entrevista com o atacante Ariel, ele que deu assistência para o gol do Rodrigo na vitória do Botafogo sobre o Votoporanguense por 1x0 na última terça-feira. Ariel, primeira pergunta para você aí. Queria que você falasse mais sobre seu posicionamento no jogo contra o Votoporanguense. O que você achou de atuar mais centralizado? Como foram suas experiências anteriores nessa posição? A opção de Samuel Dias em te colocar mais como 9 surgiu como? Então, eu já sou bem adaptado, como eu sempre falo, ali na frente a gente procura sempre se adaptar tanto ao lado direito, ao lado esquerdo, por dentro, como for precisar ajudar. Eu já havia jogado nessa posição, me adapto bem, tinha conversado, Samuel me chamou antes de decidir, a gente conversou, ele perguntou como seria para mim, eu falei para ele que problema algum, porque eu gosto até de jogar assim, gosto normalmente de jogar de costa, de segurar a bola, de conseguir fazer esse giro, eu tenho essa facilidade. A gente conversou, fizemos os treinamentos, consegui me adaptar bem, foi bom, até porque agora esse novo método da gente jogar, de jogar mais com posse, de jogar mais por dentro, aproximar. Então, eu venho por dentro, aproximo, também traz o zagueiro, a gente faz uma, como se diz, uma bagunça ali na frente para o adversário, para ficar complicado, e a gente consegue se desvenciar melhor e conseguir as jogadas para conseguir o gol. Samuel, segunda pergunta, Samuel não, Ariel, segunda pergunta, como analisou a escalação do time com três jogadores de beirada, você, Luqueta e Dudu? Você já falou, mas gostaria que você repetisse, você gosta ou se adapta bem a esse esquema? Exatamente. Gosto, gosto muito de jogar por dentro, de estar sempre pegando a bola, de estar participando bem do jogo, eu gosto muito disso, tanto quando eu jogo na beirada, eu também venho muito para dentro, para trazer, para fazer, para bagunçar a marcação também. E, cara, jogar com o Dudu, com o Luqueta, são dois jogadores de extrema qualidade, jogadores veloz, rápido, que também preocupam muito o adversário, então me ajuda, porque quando eu venho, eles fazem o facão, eles andam, então atrapalha o adversário, se me acompanhar vai sobrar espaço para eles, se acompanhar eles vai sobrar espaço para mim, então ficou muito bom, a gente está tendo bastante aposta e está conseguindo fazer bastante jogadas. Ariel, como está sendo para você se adaptar ao novo estilo de jogo aí implantado pelo Samuel? Ele tem o que, sete dias de treinamento, teve um treinamento picado entre um e outro, e agora essa semana de trabalho, como está sendo para você se adaptar a esse novo estilo de jogo? Exatamente, como a gente falou, às vezes quem está olhando de fora quer o resultado logo, mas o Samuel tem quanto tempo, né? Treinando pouco tempo, e a gente já vê a diferença, a gente já vê que a gente está tendo posse, que a gente já vê como mudou, entendeu? Então, eu acho que, eu creio que sim, agora com mais tempo ainda a gente vai conseguir colocar nos treinamentos mais a metodologia dele, o que ele está pedindo para a gente, a gente está conseguindo entender bastante e conseguimos colocar no jogo em prática. Eu acho que agora, ao decorrer dos jogos, cada vez mais a gente vai se entrosar, vai colocar mais em prática, e eu estou gostando muito, gosto. Eu gosto desse jogo de ter a bola, de participar do jogo, de estar sempre atacando o adversário. Ariel, para terminar, como vocês jogadores estão encarando a Copa Paulista, o Botafogo, duas vitórias, um empate, líder da competição, com mais uma vitória, se aproxima da classificação? Como a gente falou, eu falei, aqui tem jogadores que, acho que a grande maioria tem o contrato acabando agora. Então, não só agora, a gente vem, já desde o começo da Série C, vem trabalhando forte, obviamente a gente sabe que os resultados não foram o que a gente queria, mas a gente está se dedicando, e agora muito mais ainda, porque a gente sabe o quanto é importante essa Copa Paulista para nós, para o torcedor, para o clube, então, eu creio que vai ser de suma importância a gente se dedicar cada vez mais, e com certeza a gente vai batalhar para conseguir esse título, colocar o Botafogo na Copa do Brasil ano que vem, e se Deus quiser continuar aqui, para o ano que vem ser melhor ainda do que foi esse.